Vamos aqui novamente caçar alguns dinossauros e... opa, já temos um acro aqui, acabou passando pra lá. Caraca, que susto velho, sério. Começamos bem aqui. Acredito que aquele acrocanthossauro passou pra cá. Opa, demos uma assistência já, eliminaram ele. Perfeito. Vamos correndo aqui. Tentar chegar próximo ali a nossa equipe. Assim vai ficar mais fácil da gente se defender, no caso. Vamos olhando pra tudo quanto é lado. Opa, aqui ó. Ali ó. E ele tá fugindo, eu acho que ele tá com pouca vida. Vamos atrás dele, vambora. Foi por aqui ó. Eu falei que eu ia... Ah não, não vai recuperar não. Eu falei que eu ia ir pros meus amigos, mas bora caçar galera, é mais da hora. Caraca, que susto. Ó, fugiu. Vamos atrás dele. Cadê? Passou pra cá. Ele tá indo pra lá, ó. Toma, pegou. Ó, o tiro. Acertou. Só que eu só tirei 16. Tá vindo aqui. Ah, de linho, sai. Não, de linho. Vou pular, vou pular. Aí ó, recarregando. Ah. Ah, eu vou ter que tentar eliminar aquele cerato ali, ó. Nossa. Ah, fui eliminado. Pelas costas, velho. Na verdade, a gente deveria ter focado ou no cerato ou no dilo. Mas acabou que eu fiquei tirando um depois no outro. Aí não deu muito certo. Ah, vamos continuar aqui procurando eles. Mas dessa vez eu não vou tentar me juntar ali a galera. Eu vou ficar caçando aqui mesmo. Ó, um tiranossauro acabou de gritar. E tá tremendo tudo aqui, ó. Olha ali que eu achei. Ah, eliminado. Ha, ha. Muito bom. E ó o rabinho ali, ó. Ó o rabinho. Opa. Nossa, passou um espino aqui, velho. Olha o bicho. Que susto. Ele tá aqui, ó. Ô, driblei. Beleza. Ah, não. Caraca, veio todo mundo querer pegar. Nossa, olha isso. Chegou geral, velho. Só porque a gente derrotou o cerato ou saura, ele chamou toda uma galera, né. Vamos por aqui agora. Vamos lá. Tô vendo ali o espino já. Beleza. Eu acho que vai ser uma boa a gente ir atrás dele. Ó. Opa, nosso amigo tá cercado aqui, ó. Caraca, passou todo mundo, velho. Vamos tacar fogo. Tacando fogo aqui. Mais fogo. Legal que eu tô do lado de uns tanques de gasolina aqui, ó. Capaz de explodir tudo. Opa, 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 opa. Caraca. Eu acho que eu botei fogo em uns 10, pelo menos. Eu vou tentar subir aqui, ó. Vamos lá. Será que dá? Vamos ver. Acho que vai dar, galera. Aí, ó. Perfeito. Assim a gente pode ficar aqui em cima e aproveitar que os dinossauros... Ó. Toma, passou. Ali tem um, ó. Tô enxergando. Toma, acertei. Aí, beleza. Calma aí. Vamos ver se a gente consegue... Ó o espino, ó o espino. Toma. Acho que ele vai cair, galera. Tá chegando aqui. Passou correndo. Ó o bicho aqui, velho. Eu achei que eles não subiam. Eu achei que ele ia estar safe ali em cima. Me carrega. Aí, consegui escapar. Ó o bicho vindo. Eliminado. Aí. Caraca. Essa foi por pouco. Tô com um 20 de vida. Ó, ele foi pra cá. Toma. Acertei. Aí, ó. Vamos atirar. Eliminado. Perfeito. Mais um que vai pra conta. Ali. Tão passando. Acho que eu acertei. Vamos recarregar. E também recuperar a nossa vida. Aproveitar que aqui tem um. Peguei. Muito bom. 106 agora. Vamos lá. Ó. Aqui. O cara que tá passando aqui o Obiraptor já era. E tinha mais um. Eu acho que eliminaram ele. Vamos correndo. Agora a gente tá indo bem, ó. Ó o carninho. Nossa. Tomei só uma na cara. Que susto, velho. De novo. Olha esses caras. Não dá pra ir atrás mais. Agora faltam exatamente 38 segundos. E opa. Tá passando ali um crocodilo Rex. Cruzou pra lá. Foi embora. É. Ah, ali tá ele, ó. Vou ficar atirando só pra dar um daninho nele. Ele tá fugindo. Isso aí. Nossa. Tomei uma nas costas, velho. Não. Recarrega. Ó o bicho. Aí. Aí, tô atirando. Não tem culpa. Ah, não deu. E agora vamos para o próximo round. De dinossauro. Vamos lá. Já estamos aqui com o Toxic Spino. Vamos lá. Tô atrás dele. Eu acho que ele vai ficar parado aqui. Eu tô conversando, na verdade. Eita, nossa. Tá dialogando aqui com o Alossauro. Vamos correndo. Procurar aqui algum humano. O problema é que a gente é meio brilhante. Então fica difícil de se camuflar bem, né? Caraca. Já tomei um tiro aqui. Ah, tomei um tiro, meu. Vamos saltar aqui, ó. Nem viu a gente, ó. Nem viu. Ah, velho. Se não tivessem atirado em nós, a gente poderia ter pego o cara nas costinhas. Ia ser irado. Tá. Ok. Escapamos. Cadê ele? Eu vi que o cara foi para cá, ó. Ele desapareceu, velho. Sumiu. Eu vou correndo para essa direção aqui, ó. Ali, ó. Tô vendo. É aqui. É agora. Ah, quase peguei, galera. Cadê ele? Ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Errei, velho. Ele foi atropelado, eu acho. Aí, vamos correndo. Oh, passei pelo cara aqui. Aí, acertei. Toma. Aê, ganhamos assistência. Tá valendo. Morri. Eita, nossa. Já tomei o cara aqui. Ai. Vambora acelerar aqui. Tentar localizar os humanos. Aqui, ó. Tem um bem ali. Vou tentar acertar ele. Ai, quase, galera. Toma. Ai, eliminado. Conseguimos. Vamos correndo. Ali estão eles, ó. Ah, pegou. Toma. Ah, velho. O outro salvou. Eu ia ter acertado, pelo menos. Será, cara? Bora tentar aqui com o Ovi Raptor. Eu acho que vai dar certo. Já estamos chegando aqui na galera. Ó, estou escutando tiro. Quase, galera. Quase. Eliminada. Muito bom. Vamos descansar um pouquinho. Está passando toda a galera aqui. E agora vamos acompanhar também. Ó, ganhamos aqui uma habilidade de regeneração. Muito obrigado aí. Vamos acelerando para cá. Cadê? Onde é que está a galera? Ué? Cadê os humanos? Tá, passou aqui um dilinho. Vamos subindo por aqui, ó. Aqui, ó. Tem um. Vamos tentar pegar ele. Ali, ali. Aí. Não pegou, cara. Como? Como é que não pegou, velho? Aí, ele está assustado. Isso. Fica assustado, cara. Fica assustado. Eliminado. Muito bom. Conseguimos eliminar mais um. Ó, está passando a galera. Vamos tentar ajudar aqui. Ó, toma. Pegou. Não pegou, cara. Como? O pior é que eu encosto no cara, mas não gruda. Ó o cara, velho. Driblando todo mundo. Eliminei. Aê. Não. A granada voou na minha cara. Olha só aquilo. Está todo mundo reunido. Estou escutando o tiro para cá. Ali, ó. Passar aqui, ó. Vou pegar ela. Vamos pegar. Ali, ó. Toma. Ah, quase. Não consegui pular por causa da montanhazinha que tinha aqui. O morrinho. Aí, pronto. Vamos lá. Acertei. Acertei. Aí, eliminado. Beleza. Olha o cara aqui. Ah, me eliminaram, mas a gente foi bem. 50 segundos agora. 28 segundos. Será que o nosso Teresina vai conseguir brilhar? Vamos chegar correndo aqui, ó. Já estou tomando rajada. Eu acho que não vai rolar, galera. Ó, vamos correr. O problema é que eu gastei muita estamina chegando até aqui. Aí, ó. Cheguei no meio da galera. Aí, peguei. Aí, não pegou, velho. Vocês viram isso? O cara praticamente estava dando a minha boca e não pegou ele. Ele conseguiu escapar ainda. Não sei como. Mas agora, infelizmente, acabou. E eu nem consegui ver o resultado, né? Mas tudo bem. Você perdeu. Vamos lá com o nosso Sukumimos Baryonyx. Já recebemos aqui uma habilidade extra. E, opa, já estou tomando uns tirinhos aqui só para ficar esperto. Olha. Vou girar porque está cheio de gente. Vamos embora. Driblar aqui. Beleza. Agora a gente vai conseguir pegar pela retaguarda. Altas estratégias, né? Aqui tem um aliás. Toma. Acertei. Acertei. Eu falei. Eu falei que é só a gente utilizar aqui uma estratégia com sabedoria. Não precisa sair correndo loucaço. É verdade. Agora a gente come. Se regenera. E voltamos para a batalha. Só recuperar um pouquinho aqui, ó. Ó, estão tudo ali. Vamos lá. E agora? Correndo. Toma. Acertei. Ó, o cara aqui. Eliminei. Beleza. Morri. Ah, quase. Mas conseguimos eliminar dois. E demos assistência também. Bora dar umas cabeçadas aqui, ó. Já estou vendo o primeiro. Toma. Acertei. Ó. Ó. Toma. Toma. Cadê? Aí. Conseguiu me driblar, velho. Aqui, ó. Toma. Acertei. Aí. Eliminado. Ha, ha. Ó, estou escutando o grito aqui. Eu acho que para essa direção. Então vamos lá. Ah, estou vendo ali, ó. O problema é que tem um sniper. Aí. Ó. Toma. Pegando fogo mesmo. Tá cheio de gente aqui. O que é isso? Tá toda a tropa. Tem um exército. Bora aproveitar um pouco essa tempestade de areia e entrar lá dentro. Pelo visto, a galera aqui, na verdade, já fez a limpa. O que é muito bom. Estou escutando o tiro ainda. Ó. Pra cá. Vamos lá. Ali, ó. Acabei de ver um tiro passando. Ah, eles estão tentando retomar. Opa. Ó. Toma. Acertei? Não, não pegou. Ó. Já era. Eliminado. Nem precisou de nós. Mas eu estou vendo ali que eles estão tentando invadir, ó. Vamos girar. Aqui. Ali, ó. Ali, ali, ali. Olha. Toma. Acertei. Ah, velho. Bem na hora. Bem na hora. Que eu ia acertar. Faleceu. Durou bem pouquinho a tempestade, mas bora, né? Vamos lá. Toma. Peguei. Eliminei. Na verdade, eu pisei no cara, né? Tentei engolir ele. Mas não deu certo. Dá mais uma assistência. Vamos continuar correndo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Ó o espino. Isso aí. Vamos gritar também. Aí, adicionando ataque aqui pro nosso time. Ó. O cara voou na minha frente. Toma. Aí. Pisado. Já era. Eliminado. Ó, level 10 ainda. Eita. Aqui, ó. Tô vendo. Toma. Eliminada. Ha, ha. Muito bom. Vamos girar aqui. Ali, ó. Eles tão voltando pra base. Não acredito. Vamos tentar se proteger aqui um pouco. Ó, ficar agachadinho. Pera aí. Aí, ó. Agora. Vamos lá. Ataque. Ataque coordenado. Vai com galera. Aí, devorado. Muito bom. Ó, rabada. Ó, rabada. Toma. Eliminado. Ha, ha. Aqui, ó. Toma. Eliminado. Ha, ha. Fazendo a limpa. Vamos lá. Vem tu. Vem tu. Eliminado. Ha, ha. Um atrás do outro. Aí, ó. Ah, galera. Pior que a gente eliminar mais um, ó. Só porque a gente tava com pouca vida. Que isso, hein. Tá muito brabo mesmo, hein, cara. Ainda temos bastante tempo. Três minutos. E ó, o cara aqui, ó. Ó. Nossa, errei. Nossa, velho. Errei feio. Aí, acertei. Toma, acertei. Vamos girar. Cadê? Ali, ali, ali. Toma. Eliminado. Achou mesmo que ia escapar da gente. O cara deu uns olé ali, mas... Conseguimos pegá-lo. Ó, toma. Ah, quase. Beleza. Vamos passar pra cá, mas não deu, galera. Mas pelo menos eliminamos ali. Ó, o nosso Teresina aqui vai fazer sucesso agora. Ó, o cara já sentiu a maldade. Já sentiu a mal... Na verdade, ia morder o cara, mas acabou que eu, né, pisei nele. Sei lá. Estamos com 70, 53. O que é muito bom. Eu já tô tomando uma rajada aqui de todo mundo agora. Vamos lá. Peguei. Aí, beleza. Vamos entrar aqui no meio da galera. Nossa, foi eliminado. O problema é que todo mundo focou eu, né? Mas pelo menos deu brecha pro nosso time invadir. Um trabalho. Dois segundos. Um, zero. Acabou. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Conseguimos vencer de dinossauros, o que é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. Lembrando que temos a loja oficial do canal e também o Seja Membro, que tá tudo aí na descrição. Muito obrigado e tchau. Música 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 Música